Olá, meus amores, como vão vocês? Eu espero que muito bem, todos de quarentena em casa, tenho certeza, claro que sim, né? Aquartelados estamos, porque somos criaturas de muito bom senso. E depois tecemos considerações about what, mas no momento o vídeo de hoje é sobre um ácido, ácido de outono já. Porque vocês me pedem muito sobre os ácidos, eu já fiz sobre o ácido retinóico, deixo aqui pra vocês. Já fiz sobre o ácido salicílico, dois deixo aqui, e sobre o ácido glicólico, deixo aqui também, tá? É o momento, pela época do ano e porque nós estamos realmente pra nós mesmos agora, né? Em casa, é um bom momento pra nós cuidarmos da nossa pele. Eu tinha dito pra vocês que o meu do verão foi o ácido salicílico da Pippin Rock. Gato, meu filho, fala oi pras pessoas, fala oi pra todo mundo que você tá enfadado de ficar em casa com a Doninha. Fala. Hã? Aí, gente, eu fiz o salicílico, o ácido salicílico no verão. Ele tá aqui. Que engraçado. E agora que começa uma época que nós já estamos transicionando, eu passei pra esse que eu experimentei. Eu só experimentei e curti demais. Eu falei que esse seria o meu do inverno. Camila, você parou com o ácido retinóico? Gente, presta atenção. Como hoje em dia, depois de um problema que eu tive, que muitos de vocês sabem, eu preciso dormir de máscara. Aqui, ó. Porque meu olho fica semiaberto, igual regime semiaberto, desprezos. Fica semiaberto, eu preciso de uma máscara pra fechá-los. Se eu uso o retinóico, que o retinóico é fotossensível, você precisa usá-lo ao longo do seu sono, quando você dorme, sem luz nenhuma. Ficou complicado pra mim. Ficou pequeno pra mim, gente. Então, eu preciso de um ácido que eu use após o banho, tá? Use. Em derradeiro, quando escovar os dentes, passar o fio dental, que, gente, aqui a gente tem que fazer tudo isso. Porque em casa de ferreiro, o espeto não é de pau, tá? O Marcelo tá sempre ali. Tem que escovar os dentes, passar o fio dental, passar tudo. O tempo inteiro. Eu tenho que usar até esse horário. Depois eu já entro com creme normal. Então, pra mim, do ano passado, foi o glicólico, tá? Esse ano, será um alfa-hidroxiácido. O glicólico também não é. Também não é. Os alfa-hidroxiácidos, eles são ácidos orgânicos, derivados de plantas e de frutas. Por exemplo, eu contei pra vocês do glicólico, que ele é a base da cana-de-açúcar. Contei pra vocês... Gente, ele tem cola e o gato tá em cima da minha cola. Você tá em cima da minha cola, gato? O lático eu ainda não fiz, mas é derivado do leite. Enfim, tem o mandélico, tem o málico, tem vários. Aqui é um alfa-hidroxiácido, com um blend de muitas substâncias, pra apaziguar os probleminhas que um ácido dará pra nossa pele. Esse chama-se Beauty Without Crealth. Parece um calango, que você lança a língua o tempo inteiro, gente. E aí, ele é 100% vegano, livre de crueldade, sem parabéns. É tudo que há de mais natural, é da Pippi Rock. Ele é, gente, um creme. Quando eu fiz o do glicólico, ele era uma loção, dava um pouco de medo de se espalhar pro lugar que se não deveriam. Este, gente, ele é um creme mais rijo, mais denso, então eu aplico ao redor dos olhos, sim, tá? Mesmo porque eu não vou dormir, ele não vai caminhar pela minha pele. Porque, sim, os ácidos, eles caminham. Se eu tivesse com o ácido glicólico que eu coloco pra vocês do ano passado, ele já estaria escorrendo. Esse não, ele está firme no mesmo lugar. Então eu aplico nas pálpebras, sim. Por quê? Porque eu quero renovar a pele da pálpebra pra eu não passar por uma blefaroplastia. Concorda comigo? Agora eu vou tirar, senão vai reagir aqui na minha mão. Um minuto. Então, esse ácido eu uso após o banho e fico até em derradeira a hora que eu for dormir. Dá umas 4 horas que ele está agindo. Ele não é fotossensível. Assisto série, leio livros no iPad, vejo iPhone, curto a vida sob luzes artificiais. Então, gente, continuando. E eu amei. Então o blend dele, o que ele vem, além do alfa hidroxiácido, A a 8%, que é o limite. Gente, os ácidos, os alfa hidroxiácidos, eles fazem como se fosse um peeling na sua pele, entenderam? Diminuem a adesão entre as células superficiais da nossa pele, tá? Apesar de terem uma penetração profunda na sua pele, ele é mais suave, dependendo da concentração de cada um deles, tá? Então o blend dele, o que tem pra melhorar a atuação dele... Olha, eu tô coçando porque eu tenho usado, tá? Nós estamos há uma semana em quarentena e eu tô usando todos os dias. Anota aí, gente. Ele tem manteiga de chi, que é altamente hidratante e nutritiva. Óleo de cucui, altamente hidratante e nutritivo. Óleos essenciais. Vitamina E, que é altamente antioxidante. E vitamina B, do complexo B, né? Como o nosso bubepantol querido, que é cicatrizante. E também contém chá verde. Tudo isso aqui, ele está a 8%, mas eu apliquei um dia no verão, só pra sentir, tipo, passar numa segunda-feira e só ir tomar sol no sábado, vamos supor, a pele ia se recuperar, só pra dar uma esfolhadinha na minha pele. Gente, quando eu tirei, vai, meia-noite, meia-noite e meia, da noite, né, claro, fui tirá-lo, eu senti aquela ardência já. Principalmente aqui na abinha do nariz, já senti e vermelhidão. Ou seja, ele já atuou em um dia só. Falei, não, vai ter que ser pra transição, outono e inverno, não vai rolar. O que mais que eu tenho pra falar pra vocês? Então, num primeiro momento, ele realmente é um esfoliante químico. O que que é o físico, Camilo? O físico são os grânulos, o açúcar com alguma misturinha que você fizer, o pote de café, o fubá. Esse é esfoliante físico. Esse é esfoliante químico, tá? E o secundário que ele vai promover na sua pele, o que é? Um refinamento, uma renovação celular, uma neocolagênese, agredindo novas cadeias de colágeno surgirão. Uma despigmentação das manchas, porque em vindo, saindo as antigas e vindo células novas, camadas novas, elas vêm uniformemente pigmentadas, entenderam? E é uma pele renovada, aquele vício que nós adoramos. Enfim, eu adorei este ácido contra vocês. Deixarei aqui na caixa de informações. Não precisa sair pra comprar, não precisa estar exposto, expor outras pessoas, a sua presença pra comprá-lo. Porque eu realmente recebo dos Estados Unidos, da Pippin Rock, os preços são camaradésimos, como vocês sabem. E deixo aqui pra vocês, aqui embaixo, tá? Com o código de desconto já embutido. E é o seguinte, o pós, Camila, como é que você faz pra hidratar então essa pele? Então, nós precisamos, em primeiro lugar, é... Precisa usar um creme antes dele, passar um creminho e ele pra não dar um chute inicial? Pode fazê-lo. Mas se não, pode já testá-lo na pele pra ver se você vai precisar, na segunda sessão, usar um creminho antes. E eu, o que que eu faço, gente? Como eu percebi naquele primeiro dia que ele realmente dá aquela agredida geral, eu já fiz a minha mistura. Então, eu posso, no próximo vídeo, trazer a minha mistura depois dele, antes de dormir, porque eu aplico só até meia-noite, como vocês sabem, mais ou menos esse horário. Depois eu aplico uma potentona pra ir cair nos braços de Morfeu. E o hidratante cicatrizante dessa pele judiada, que está formando novas, pro dia seguinte. Mas deixemos pros próximos vídeos, já que estamos, né, em quarentena. Vamos à quarentena, povo? Presta atenção. Nós vemos muitas notícias ruins sobre isso. Agora, vamos pensar nas boas, sabe por quê? Porque, é... Você pensar positivo, você aumenta, entendeu? A sua imunidade. Claro que nós não estamos saindo de casa, por nós e pelo nosso próximo. Nós estamos tomando bebidas quentinhas, muito antioxidante, muito limão. Pra quê? Porque ele é frio. Ele é um vírus frio, gente, gelado. A gente toma caldos quentinhos. Acabou. Eu não vou ter esse contratempo aqui. Então, se ele passou da sua garganta e já tá no seu estômago, ele morre pelo suco gástrico. O que nós não podemos é deixá-lo chegar nos nossos pulmões. Nós estamos fazendo o nosso melhor. Agora, estamos dentro de casa. Então, é um momento pra não reclamação. Há quanto tempo você reclama que você não está com os seus, com a sua família reunida, porque todo mundo tem um a fazer, todo mundo trabalha? Há quanto tempo você tem reclamado disso e se esqueceu? Lembre-se. Há quanto tempo você tá com o armário que precisa dar uma faxinada? Há quanto tempo você, como eu, tem remorso de tá lendo um livro porque precisa trabalhar? Eu não tenho mais, gente. Eu tô lendo um livro, assim, eu tô me entregando a minha paixão que é a leitura, sabe? E quando eu tô com o Marcelo mil séries e tô com o Tomás aqui em casa, que ele tinha ido embora e eu tava triste, eu só tenho a agradecer estar com os meus e estando saudáveis. É num momento como esse que você tem a reflexão, né, de vida, realmente. São nesses momentos que você vai, realmente, orar pelos outros países, orar pelo nosso, extremamente sacrificado, mas você toma uma decisão muito rápida, enquanto outros europeus deixaram, né? Foram, ah, não tem mais trabalho, estamos de feiras, não. É ficar em casa com os seus. Fazer aquele kitut gostoso que você já não tinha mais tempo e tava com vontade. Vem ser positivo que aumenta a nossa imunidade, tá? Cuidem da sua pele. Eu, por exemplo, só tô de maquiagem aqui porque eu tava com uma saudade enorme de colocar, estou só uma semana de quarentena, mas eu falei, não, então eu vou colocar pra ir conversar com os meus queridões dali. Mas não precisa mais agora de maquiagem, só cuide da pele, cuide de você, pratique exercício dentro da sua casa, não fiquem escutando fake news, notícias falsas, nem o apocalipse na Terra. Nós sairemos dessa. E como? Dentro de casa, assistindo Netflix, come pipoca, gente. Eu vi um post muito bacana que nossos avós eram convocados pra guerra, pras trincheiras, entenderam? Pra ver os amigos morrerem. Nós não. Nós temos que esperar só indolentemente. Pedir o que pra gente? Indolência. Ficar em casa. É o mínimo que a gente pode fazer pro nosso próximo. E muita oração, muita oração. E eu tenho certeza que nós sairemos dessa. Me dêem dicas de vídeos pra esses meses. Talvez não seja só 40 dias. Às vezes 3 meses, 4 meses. Não percam a fé. Não percam o otimismo. Não percam as esperanças. Tá bom, meus amores? Estaremos sempre juntos, tá? E eu tenho certeza que vocês não vão ter mais remorso de ficar vendo vídeo no YouTube. Vocês não tem nada pra fazer? Olha, curtam o vídeo, tá? Curtam o vídeo. Peçam-me dicas de vídeos pra essas semanas e eu o farei. Estamos sempre juntos. Um forte abraço. Fiquem todos com Deus. E até o próximo. Tchau.